Fala galera, estamos aqui para mais uma batalha no Jurassic Evolution e dessa vez a nossa última sequência de batalhas, nós tivemos batalhas terrestres, voadoras e agora aquáticas. Então, bora lá, já coloquei os nossos competidores aqui e como padrão eu peço que vocês escolham os três finalistas e também quem vocês acham que chegará no final, beleza? Então são dois, vocês escolhem quem vocês acham que chegará no final e ao final, quando vocês descobrirem quem será o vencedor, vocês ranqueiem os três melhores que vocês acharam. Em ordem, tudo certo? Então bora para a luta, nós temos aqui o Tilosauro, nós temos também o Megalodon, aliás. E bom, agora já vou liberá-los aqui e a gente já começa. Aquáticos liberados e vamos aqui já para os confrontos, nós temos o Mosasauro passando aqui perto do Duncleo, nós temos aqui o Chinossauro também. O Tilo já está com a saúde ali 37%, Megalodon está bem aqui parado, nadando tranquilamente. Nós temos que cuidar também porque as batalhas que acontecem aqui, elas são bem rápidas. Então, do nada já pode acontecer aqui um ataque, tipo, ó, o Megalodon chegou perto aqui do Estichossauro. Acho que é Estichossauro. É uma pronúncia difícil de falar, hein? Opa, opa! Ó, atacou o Duncleo, já era, eliminou. Já está aqui caído, coitado do Duncleo, o Megalodon chegou e já deu a primeira mordida e já eliminou a primeira criatura aquática. Então, o Duncleo já está desclassificado, coitado. O Cronossauro já está se aproximando aqui e, rapaz, rolou mais um ataque em algum lugar. É bom que a gente consegue enxergar daqui, ó, eu acho que é melhor. Ah, está ferido aqui o Chinossauro. É, a coisa acontece rápida demais. Tem que ficar observando. Ó, nós temos aqui o Megalodon bem próximo. Só passou. Será que o nosso final será entre Megalodon e também o Mosasauro? É possível, né? Mas nós temos diversos outros predadores aqui, ó. Ó, atacou! O Mosasauro ali pegou o Tilossauro que não teve chance nenhuma para revidar. Está aqui o nosso Tilinho, coitado, junto com o Duncleo, ambos eliminados. Está passando embaixo. Eu acho que é o Chinossauro até. É o Chino? É o Chino. Só que ele não atacou. Ficou por isso mesmo. Vamos ver aqui. Tá. Nós temos ali a Tartaruga tentando correr. Ó. Opa, não, peraí. Mais um confronto aqui, ó. O Crono acabou pegando o Chino. Deu ali um ataque certeiro. E o Chino, lembrando que já estava meio que danificado. Mas o ataque sobreviveu bem, ó. Está recuperando. 61. O cara é um tanque, velho. Vamos ver aqui na parte de cima. Por enquanto, está todo mundo nadando juntinho aqui. Ó, que belezura. Ó, que bonitinho. Nem parece que vão batalhar. É inteligente porque eles acabaram se afastando dos predadores maiores, tipo o Megalodon e o Mosasauro. O Tilinho também. O Crono. Eles acabaram ficando lá no cantinho. Embora o Chichossauro, ele seja um dinossauro de médio... Quer dizer, dinossauro não, né? Um réptil marinho. De médio para cima. Então, ele não é qualquer coisa. Ele estava ali perto também, né? Mas ele parece mais pacífico que os outros. Ó, o Mosasauro se aproximando ali, ó. Parece até o... Ih, está chegando. Dá medo, galera. O Stichossauro, que já nadou a toda velocidade para tentar escapar. E, opa. Olha aqui. O Elasmosauro acabou de eliminar o Motossauro. Tadinho. É aquele com as perninhas. Coitado. Não conseguiu sobreviver. Tivemos aqui três eliminações. Tudo no centrinho aqui, né? Tudo meio perto uma da outra. Opa. Mais uma batalha aqui acontecendo. Chegou ali, deu uma mordidinha nada a ver. Sobreviveu? Não, acho que eliminou. É, o Ichcho acabou sendo eliminado. E ficou o Plasiosauro aqui nadando agora. Mas, ah, Plasiosauro. Muito bom. Está conseguindo eliminar também. Eu acho que teve um ataque aqui, ó. Não, não teve. Megalodon está aqui. Mais um ataque. E é aquele que eu falei que era pacífico. Na verdade, ele não é tanto assim, né? Acabou de eliminar mais um aqui que acabou caindo. Opa, mais um confronto. Crono acabou sendo eliminado. Olha só. Cara, o Shino, ele acabou sendo atacado, né? Pelo Crono. E também por outro Predador, que eu não lembro agora. Acho que nem apareceu. E aí ele sobreviveu com os dois ataques. E ainda atacou e eliminou o Crono. Esse sim é guerreiro. Eu acho que vai ter um ataque aqui, ó. Até deixei em câmera lenta. O Mosasauro passou do lado do Megalodon. Mas ficou por isso mesmo. Acabaram não atacando, na verdade. Mas chegaram perto. Eles que estão evitando atacar um ao outro. O Mosasauro até que, na verdade, está bem tranquilo. Sei lá. Me pareceu. Ele, eu acho que atacaria geral, né? Mas ele está mais pacífico aqui, ó. É agora o confronto de Mosasauro versus Megalodon. Bom, em câmera lenta ainda, deu ali o ataque. Eliminou o Mosasauro. Nossa, direto. Direto. O Mosasauro não teve nem chance. Eliminado completamente pelo Megalodon. Curioso que o Mosasauro nem conseguiu chegar no final, né? O que, na verdade, demonstra o poderio do Megalodon. Muito mais agressivo e muito mais poderoso. Não deu pra ver a batalha, mas o Estichossauro acabou sendo pego pelo Liu. Ele chegou e atacou e eliminou. E agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 finalistas. Faltam mais 3 para acabarmos aqui com as lutas. E vocês decidirem, né, quem será o vencedor. Quem será que levará o título de primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Já estão se aproximando aqui, ó. Um passou, beleza. Eu acho que vai ter batalha ali na frente, ó. Já estão se aproximando. Ó o ataque. Nossa, passou raspando um do lado do outro. Achei que iria atacar agora. Mas não, ficou por isso. Ainda estão nadando aqui tranquilamente. Vamos ver. Mais por cima aqui para melhor ângulo. E nós temos o Mega aqui atacando o Shino, que já era. Não conseguiu sobreviver. Ah, cara, que azar, velho. Porque o Shino estava indo muito bem. Ele estava resistindo, eliminando. Eu acho que até ele mereceria o segundo ou o primeiro lugar até. Mas acabou sendo eliminado pelo Megalodon. Restando apenas 5 agora. O Elasmosauro lutará contra o Liu. E acabou que o Liu venceu aqui. Deu uma mordida. Na verdade, ele não venceu, né. Deixou ali com 26%. Está recuperando 27 agora. Até que o Elasmosauro conseguiu se sair bem. Dessa mordida aí que o Liu chegou e já deu um ataque certeiro. Estão indo bem aqui os combatentes. Só a Tartaruga que até agora não fez nada, né. Porque eu acho que até o Plasio atacou, se eu não me engano. A Tartaruga está de stealth ali no meio das batalhas. E o Liu vai tentar mais um ataque aqui. Mordeu. E agora eu acho que eliminou. É, conseguiu. Teve que dar dois ataques para poder combater aqui o Elasmosauro. Que acabou sendo derrotado. Ficando apenas Mega a Tartaruga, o Liu. E o Plasio. Os quatro finalistas por enquanto. A Tartaruga acabou de ser atacada. Eu acabei não enxergando. Coitada. Está até com 44%. Está perdendo vida agora. E ficando apenas o Megalodon, o Liu e o Plasio. Bom, e já que ela já está sendo eliminada. A gente vai ficando por aqui, né. Ficamos então com os nossos três finalistas. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu quero saber o que vocês acharam aqui destas batalhas. E obviamente, quais vocês acham que merecem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri